Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra-cora Num pedaço de pão A fé tá na maré, na lâmina de um punhal Na luz da escuridão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer No calor do verão A fé tá de visão, a fé também tá pra morrer Triste na solidão Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá Papel ou de avião E mesmo a quem não tem fé A fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh menina, anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Não me costuma falhar Com fé eu vou, com fé eu vou Não me costuma falhar Com fé eu vou, com fé eu vou